E isso aí, galera, e todo mundo vai lá e segue as redes sociais do campeonato só pra, só pra, tipo, ajudar e depois pode tirar o seguidor. Obrigado, Liminha. Galera, empurra as redes sociais aí, o Breno vai mandar, galera. Eles pediram pra divulgar isso aí, quem puder fortalecer, fortalece pra eles liberarem pra eu e o Liminha transmitir alguma outra coisa depois. Tá? E começou, Liminha! Começou! Teve alteração, Liminha, na T1? Teve, sai, Cassi, entre, Skull, que vem com mais um pesadelo, o maluque, o malves e o PRT! Êêêê! E assim, pinto, vem de Sorrel, Smiley, Ice and Winter, Eduque e Fissura. Êêê! Liminha, eu tô começando a achar uma coisa, velho, olhando esse pisto aqui, quem tá na tela sabe, velho. Eu tô começando a achar que não é problema tático nem nada, não, velho. Tá faltando bala na T1, velho, a T1 é mó baluda. Você viu a dificuldade que foi pra matar aquele cara fora, ele saiu vivo, três caras atirando nele. Foi, é? Ele tá meio em choque, eu não sei o que que tá rolando não, velho. Não sei o que que tá acontecendo. A minha T1, ela é agressiva, pra cima. O PRT, ele tá solto, velho, só que assim, precisa do time, tá ligado? O malves faz uma nuke bem feita, todo mundo aí gosta de jogar nuke bem. Olha, ó, aí já era F. Aqui já era o pistol, TR, começando, porque é pique nosso. O importante agora, Liminha, é o quê? TR. Vamos ser humildes, Liminha? O que que a gente precisa pra jogar o CT e levar esse mapa pra terceira, pra gente sonhar com a final? Cinco rounds de TR. Tion, eu não peço, você quer quantos, Liminha? De TR? Quatro. Quatro. Quatro tá bom, Liminha, eu pedi cinco, porque eu fico ganancioso. Eu quero cinco rounds, o Liminha quer quatro, pra sonhar. É só isso, minha Tion. Não quero muito mais que isso, não. Ó, tem execuçãozinha. Toma smoke aí, ó, esse smoke aí, pra quem não sabe onde vai. Vai ali na boca da terra. Toma um molotov em cima da casa. Vai, toma, tem ninguém em cima da casa. Tem. Toma, esse menino. Sai daí, sai daí, foi pro lado do Dudu, vai morrer. Toma, toma. Cadê? Beleza. Ninguém aproveitou nada. Fizeram nada, não sei que porra foi essa, não. Tá todo mundo pensando. Acho que é hora que tem que rezar, né? Todo mundo rezando, um pai nosso ali pra ver se empurra. Pensei. Salve, salve, galera. Galera, salve todo mundo que tá colando. Somos 14 mil pessoas na live. Segurou o pé aí, olha. Olha, tem uma marquinha. Será que eles fazem de propósito essas marquinhas pra você fazer as granadas? Caralho, é sério mesmo. Às vezes eu penso que sim, velho. Mas porque são os detalhezinhos que ajudam mesmo na hora de criar a granada, velho. 15k? Porra, obrigado, galera. 15k, um beijo no coração de vocês aí. OTN, 1997. Obrigado pelo sub. Tá concorrendo ao computador, garotinho. E faltam 25 subs pra uma faca hoje no fim da live. Vai dar certo. A facinha vai sair, com certeza. E o computador, você vai concorrer no fim do mês, tá? Valeu, Berno. Obrigado. Obrigado pelo sub. É, tamo deixando os caras na nóia. PRT abriu. Abriu o biscoito. PRT! PRT! É piruzados na... Dois dutos, falou. Planta, planta, poquete. Tá capa. Calma. Calma, você tá o melhor posicionado. PRT não morre, não. Calma. Porra, os caras nem deram a volta. Não, se bem que... Já tava tudo capa ali. Tava tudo capa ali, minha. O PRT tava sem life também. É que se o PRT tem life ali pra ficar dando strafe, ele ganhava esse round sozinho, velho. Mas posso falar? NT demais, velho. NT demais. Olha a nossa arma. A gente tá com a mesma grana dos caras, velho. Ué, vamos de novo sem, mim? Ué? Ué, puxava uma casinha, não? Será? Ihhh... Mas tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos. Optaram por fazer um semi pra ter o full buy, né? Porque ia ter galinho, ia ter a Cacolete 1. Preferiram fazer o kitzinho forçado. Tá bom, não tá ruim, não. O importante agora é tirar a arma de novo, velho. Pra deixar a economia dos caras osso. Toma. Que isso, peru? Você tá demais, peru. Menos tu. Dá nele. Dá nele. Dá nele. Tá no cat. Um de life, malbinho. Calma, malbinho. Faz teu frag, malbinho. Aff, tava tão capa que o cara matou na escada, velho. Dos embaixo del cat. Dos embaixo del cat. Deu a info, né? Beleza, maluque. Tá, pode. Beleza, maluque. Regaça ele, maluque. Beleza, minha Tione. Ah, nunca critiquei. E agora a gente tá montado na grana, Eliminha. A gente tá montado na grana, Eliminha. Porra, velho. Monta, BT, monta. Que beleza. A Tione perde forçado, Eliminha. Não. Não, perde. Não. Perde. Não. Não, agora não. Ela costuma perder forçado? Mas não vai perder. Entendi. Mas é que ela costuma perder, né? Ah, BT, BT. Mas também ganha, Eliminha. Eliminha, Eliminha. Mas ganha, Eliminha. Ganha também, Eliminha. Ganha muito forçado, Eliminha. Não, mas também não ganha. Ganha, mas vai ganhar esse aqui, ó. Esse duque fissura, Nick, de brasileiro, né? Fissura. Duque fissura. Eu acho que ele é brasileiro, hein? Galera, alguém sabe se em Cazaquistão, fissura significa outra coisa? Eliminha, tu já pensou que existe um mundo que o... O que o Gaulês pode aparecer e ver a gente transmitindo assim, velho? Pode, né? Pode? É. Tomara que... É. Não sei também. Se é bom, né? É, então. Que ele vai ver alguma coisa. Beleza, mal. Nossa, esses caras são muito bons de mira, por isso, são muito baludos, velho. Olha, ó. Salve, Gaulês. Salve, Neymar. Neymar também tá na live. Neymar. O astronauta, né? Marcos Pontes. Salve, Marcos Pontes. Obrigado pelo sub. Tá todo mundo aí, ó. O astronauta Marcos Pontes. Karol Conká. Salve, Karol. Tamo junto. É, lá mamou, né? Karol Conká tá aí também. Neymar Jr. Todo mundo. Cigano do UFC. Salve, Cigano. Tamo junto. Carva tá na área também. Ô, Pontes. Pedro Bial, Pontes. Tamo junto, Pontes. Pedro Bial, Salve. Silvio Santos. Tamo junto, tamo junto, senhor Abravanel. Tamo junto aí. Inclusive, Liminha, teve um bait lá no Twitter do SBT, de uma casa dos artistas, dos streamers, né? Opa. Aí me marcaram lá, velho. Te marcaram lá? Sim. Imagina, Liminha. Ia ser gordo. Eu ia ganhar, Bertê. Tu ia ganhar? Eu ia. Ah, eu queria participar. Eu não sei se eu ia ganhar, não. Eu sei que eu ia dar vida lá, velho. Eu ia ficar na guia de participar. Imagina. Salve, Simple. Barack Obama. Todo mundo aí colado lá. Liminha, essa live aqui que tá rolando, não é nem aquela que você pergunta. Você assistiu? É aquela que todo mundo tava aqui, velho. Tá todo mundo aí, velho. Tá. O Stewie tá aí. Stewie 2K. Fala, professor. Presente, professor. O Fallen. O Fallen tá aí também. Tá. Tá o... O Raul Gil. Tigreza VIP, Raul Gil. Paulo Baier. Ah, não pesquisa no Google, não, tá, BT? O quê? Tigreza VIP. Só se for offline. Tá. Jack Chan tá aí também. O Adam Sandler. Adam Sandler? Salve, Adam Sandler. God. Antônio Fagundes também. Salve, Antônio. Salve. Arroba a Fagundes, velho. God tá aí também, é sub. Tá todo mundo. O Celso Portioli. Portioli por todos nós, né? Sim. Rubens Barrichello. Não, só vai chegar pro terceiro mapa. Nossa, taserzado. E agora, velho? Agora nada, Liminha. Deu a lógica. Ah, nem teve dificuldades. Perdemos três só de classe. O Galvão Bueno tá aí. Ah, já coração. Oi, Giovanove. Obrigado pelo sub, meu irmão. Tá concorrendo ao computador. Obrigado pelo seu apoio no meu trabalho, viu? Obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe. Te dei dobro aí. O Caio Ribeiro, sempre tá o Caio Ribeiro. Essa ajuda. Tio, é? Não, esse aí não é o Caio Ribeiro, não. Esse é o Casa Grande. É, é. O Caio Ribeiro, eu confundo. É a Casa Grande. Mas... A T1... Precisa ganhar, porque se não ganhar, vai perder. Os piores comentários do bicho são só os óbvios, né? Ele só manda a obviedade mesmo. Se não ganhar, vai perder. Mas eu acho que os melhores comentários são os óbvios. É bom, é bom. É. Porque não é o... No fim das contas, não é o comentário, né? É. Olha ele, minha. Tá bom, sério. No fim das contas, não é o comentário. É o jeito, né? Do comentário. E ele tem um jeito marcante, né? Sim. Léo Toniole, obrigado pelo host, a galera que colou do Léo aí. Tamo junto. Tá Vingode, Jomas João, Máximo Underline TNT e Ailey Rocha. Obrigado. Tá todo mundo concorrendo ao computador dia 28. E a faquinha, já já, se bater 150. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Pela ajuda de vocês. É nóis. Tira a arma dele. Vai, PRT. Relaxa. Duque Fissura já mamou. Esse Duque Fissura tava no outro jogo? Tava. Toma. Na boca, o mob se soltando. Moleque, eu vou te falar. O PRT teve que chamar a galera pro jogo, velho. Sim. Só ele tava jogando desde o último half. Ele começou aquele forçado que ele fez, que quase ganhou. Ele deve ter animado a galera, porque a galera tava apática, velho. Essa é a Tione que eu quero ver jogar, velho. Ó a Fancan, de minha. É com os caras. Fé que? Cadê a Fancan? Ó a Fancan aí, galera. Ó a Tione. Ó a Tione ganhando forçado. Não tá perdendo forçado. BT, seu... BT, seu comédia. BT, tamo junto. Valeu, Matheus. Tamo junto, Paulinho. Ó o Gaules brotou lá, ó. Volta, BT, zagueiro. Olha ali, ó. Tem o cachorro lá, parece com o Fizuco. Empurra. Ó o Christopher lá em cima. Tá todo mundo. Ó o Arthur Russinho. Tamo junto com a bandeira da China, rei. Que isso? Ó o Sonic lá, o Vascaen com o símbolo da Tione. Ó o Rafael Batman. Robizeira ruendo os dedos. Tá tenso, velho. Perachou, velho. Gosto da câmera do Perachou. Tá god. E o Baiano tá falando. Segura. Anúncio tá na minha cara, seu comédia. Ué. O quê? Se ferrou. O anúncio tá na minha cara. Ah, foi mal, porra. Se ferrou, né, Liminha? Ô, BT. Aconteceu um negócio chato aqui. Tirei, tirei. O quê? O quê, Liminha? Ué, Liminha. Eu te deixo por um segundo na transmissão, a gente perdeu o forçado, cara. É. Nossa, a FunCam tá zicando muito, velho. Meu amor de Deus. Meu amor de Deus. Essa FunCam tá zicando muito, velho. Liminha, vamos estabelecer. FunCam vai ser agora só na virada e quando tiver pause. Concorda? Sim, sim, sim. Porque essa zicada aí foi a mais. É, foi. Foi a mais. Pode é o biscoito, né, Liminha? Não pode deixar ser biscoito esse round, tá ligado? Não pode, ó. Derrubou o biscoito. Ô, ô, ô. Beleza, Peru. Beleza. Caralho, Peru, você tá jogando demais, Lec. Beleza, Peru, X1. Ele não tem nem ideia de onde o cara tá. Que abalo, velho. Ira, Peru, calma. Respira aí, Peru. É aí. Ele vai aparecer. Não sai. Não sai. Ele passou pra metal. Agora sai. Agora sai e dá a volta a metal. Isso. Esquerdinha. Vai dando a volta a metal. Vai dando a volta. E outra coisa. Se der, opera, Peru. Peru, porra. Peruzado. 1, X2. Fala dele, fala dele, fala dele. 3K, 1, X2. Peru, Peru. Tá jogando o fino e a sem pinto foi piruzada. Foi piruzada, Liminha. Peru, Peru na cara dele. Peruzado. Peru. Deu na... Dois, porra. Isso aqui é isso? Tavão, BT, não é peru. Não, isso é o peru, pô. Liminha, se tu chegar numa plantação de peru, ó, as ideias. Se você chegar numa criação de peru, o bicho vai estar quietinho lá, comendo lá na humilde. Se você fizer isso aqui, ó. Olha, 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 olha. Coleque, todos os perus respondem. Todos. É o chamariz de peru, Diminha. Se um dia tu quiser chamar o peru, você faz... Aqui, isso é no peru ex. Isso aí quer dizer, quem quer me comer? Não, aí o peru ia ficar calado, né? Pra não ser rangado. Mas no Natal, se faz, eles não respondem. Ué, tá tecando. Tá em choque, Liminha. Tá em choque, tá dando PK. Tá em choque. Esse smile é bom de AW, hein, velho. Dá o PK, dá o PK no amigo, dá. Ó, o peru tá posicionado. Dá nele, Malvis. Molotov, ele sabe. Malvis sabe. Passou. Toma, toma. Boa. Vai, peru, pega esses caras agora. Ué, galera, ué, galera. Flechou pro peru. Que flash foi essa, velho? Flechou. Pesa pegou a W do maluco. Peru recou a WP deles, o smiley. O pesa sabe que tem alguma coisa acontecendo ali. Dois capa na rampa. Pesa, você tem que fazer esfreg. Esfreg depende do jogo, velho. Não, recou, mas avisou. Dois capa na rampa, um já foi. Gastou HS. Duque fissura já foi. Nossa, que H é capturado. Smoke na porta. Tem que marotar nesse smoke. Já vai saindo. Já vai saindo dentro dela, ô, Malvis. Calma, pesa. Sem repique, sem repique. Noção. Isso. Isso, pesadelo. Isso. Pesa. Tô direita. Tô direita, pesa. Olha agora. Beleza, meu garoto. Beleza. Vamos, Tionni. Doutrina, doutrina, Tionni. Beleza. O BT, quando você chega num campeonato que você é pior, né? Tipo, você é a zebra. E ganha o primeiro mapa, todo o psicológico da zebra se volta até você e aí você não é mais a zebra e aí a responsabilidade aumenta e você começa a tremer a mão. E eu falo isso por experiência. Liminha, desculpa. O que que falou? Quando você é a zebra, o quê? Que quando você é a zebra e você ganha o primeiro mapa, o salão começa a tremer mais. É que você nem acredita o que aconteceu, né? É. Não, nem eles acreditavam nesse espanco que eles deram ali, né? Experiência própria. Liminha, eu pedi cinco. Veio seis, beleza? Só que agora é o seguinte, é outra realidade que tá no jogo. Sabe quanto eu quero agora? Liminha, eu quero dez. Eu quero dez pra eu ficar tranquilo. Tu quer quanto, Liminha? Eu? Quanto? Eu quero doze. Tu quer matar o jogo do TR já, né? Eu quero doze. Que isso, Skullsinho? Tu viu esse controle de recoil, Liminha? Trac, trac. Ó. Ó. É aquela história, né? Quando eu ia pedir um pedaço, tipo, da coxinha do amigo, provavelmente você não vai dar. Aham. Mas... A partir do momento que você quer dar a coxinha, você tem que dar bastante, né? Não vai me dar um pedacinho sem recheio, não. É. Aí você falou. Agora que já me deram sete, eu quero doze. Eu quero recheio e um plus. E um plus. Com molho. Com molho, velho. Pimentinha ou cat. Tá certo. Tá certo. Diz o meu, diz o meu. Aí tá certo. Galera, tava mutado. Então eu não vi, galera. Já tá rolando uma faquinha. Se bater 300 subs, vai ter duas facas no final da transmissão. Todo mundo que tá colando no sub, muito obrigado de coração. Eu não vi porque tava pausado. Os alertas eu voltei pra poder transmitir com ninguém. Mas obrigado. Já tem uma faca no final da transmissão, viu? Pra quem é sub. Round importante, né, minha? Os caras não tem muito recurso, ó. Um só tem defuse. Não tem ninguém smoke. Sai da frente. Escozinho. Cadê o PRT, velho? O PRT tá jogando bem, velho. Cadê o câmbio? O PRT tá marotando, ó. Tá jogando fora. Não é mutado, não, Rio Solo. Tava pausado os alertas. Então a contagem não aumentava dos subs. Tava parecendo que não tava lá tendo 150. Vai fazer a diferença. Aí quando eu liberei, tu viu que cresceu tudo. Foi pra 205. God. O PRT tá derrubando todo mundo que brota. E a gente vai ganhar de novo, velho. Recua, maluco. PRT, dá nele. O que é isso, peru? Logo, 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 logo. O que é isso que ele tá jogando, velho? O BT, você tá falando um negócio que você não sabe o que quer dizer, né? O que? Não, isso aí jogou muito na língua do peru, pô. Liminha, eu vou te falar. Ele tá jogando o que ele peida, viu? Ah, ele peida? Ele tá jogando o que ele peida, hoje, velho. Virou, veio pra jogo. É. Eu não consigo. Quando eu peido, eu tenho que cagar, BT. Tipo, quando eu tô com muitos gases. É, né? Eu não consigo. Mas eu depende, Liminha. Se eu comer coisa com leite, sorvete. Se eu tomar um sorvete, eu tenho a dó de quem tá comigo, velho. Porque é peido até umas horas, velho. Nossa, pesa, velho. Mas aí, pesadelo. Eu vou te falar, pesadelo. Você quer descer duto, pesadelo. Contra forçado, pesadelo. De AK, pesadelo. Aí, talvez, não é a hora, pesadelo. Você é o Lurk. Pergunta se o Nafly... Sabe o que o Nafly estaria fazendo no teu lugar, pesadelo? O Nafly estaria na base. Esperando o Newby avançar. E esperando a bomba ser plantada pra ele ganhar o clutch e fazer o nome dele. Mas sabe o que é isso, Liminha? O cara quer ajudar tanto o time. Quer fazer o entry de qualquer jeito. Mas não era o round dele fazer o entry. É. É, se não quiser ajudar, também cai fora, né? Como assim? Ué, se não quiser ajudar o time, pode sair do time, né? Ué, mas tá falando que o pesadelo não tá ajudando o time? Não. Você tá pedindo a cabeça dele pra diretoria? Não, não, não. Você falou assim. É, ele quis ajudar. Eu falei, também, se não quisesse, entendeu? Ah, entendi. Todo mundo tem que tá querendo ajudar, né? Todo mundo tem que falar isso, né? Entendi. F. O que eu já senti. Não senti foi nada. Mata esse noob agora. Beleza. 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 A gente vai matar esse jogo é por aqui, Liminha. A gente vai matar esse jogo é por aqui, velho. Sim. Sim, sim. Galera, exclamação mapas mostra os mapas e os pics. Ou exclamação maps. E eu vou pesquisar uns negócios aqui, BT, do outro time. Pesquisa aí. Sobre o quê? Sobre a cultura. Ah, tá. Vê como é que é o Cazaquistão lá. Queria agradecer. Esk, um beijo, viu, meu amigo. Rafael Esk, tá aí na transmissão. O Cazaquistão faz fronteira com a China, sabia? Eles são quase chineses. É. Isso aqui é quase um jogo intercontinental. Mas é, né? Porque a Team 1 é brasileira. É. É. Então, se ganhar esse campeonato, pode falar que ganhou o Mundial, né? Porque tem de vários países. É. Mundial do Palmeiras, né? Liminha, tá cheio de Palmeiras esse ele mesmo. Rafael Costa, obrigado pelo teu sub, meu irmão. Dá nele. Direitinha, direitinha. Dá nele. Viu a coach? Dois portas. Agora embaçou. H é no pé. Toma. Quer H é? Toma. Aparece, Smiley. Aparece, seu corno. Olha, o PRT tá marotadinho. Toma. Calma, maluque. Toma. Não, maluque. Segura. Nossa. Não refusa mais, não. Opera ele. Ih, 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 ih. Ih. Morreu também. Não. Fela da ganha. Malu, ô, ô, ô. Liminha, deu meus 10, viu? Deu meus 10, graças a Deus. Deu, mas BT, eles deram. Se for dar, tem que dar um pedaço significativo. E eles deram um pedaço da coxinha deles. Eu quero a coxinha com recheio. Posso falar? Liminha, eu quero é o refri também. E só a coxinha eu não quero também mais não. Eu quero a coxinha, o recheio, o molho de pimenta e o refri. Sim. Liminha, tu tem stream deck, né? Que, ah, no celular? Não, aquele stream deck pra mudar as cenas na live e tudo. É, não, eu mudo no braço. Muda no braço? É. Não, vai mudar no braço não, Liminha. Vou te dar um stream deck, viu? Ô, Lucky, isso eu vc. Vou te dar, mas sei que tu já tinha, velho. Vou retribuir o que o Lindinho me fez. E aí, sabe o que você faz? Um dia você retribui o outro streamer, se você quiser. Vou mandar pra tu um stream deck, viu? Que, que isso eu vc. Eu achei que tu tinha. Eu falei a mesma coisa pro Lindinho. Eu falei, não, Lindinho, mas eu vou no braço. Esse negócio aí é luxo. Ele falou, não é não, primo. Confia. Mandou um stream deck pra mim, zerado, na caixa. E, Liminha, tu não sabe a good que é o stream deck, pô. Ok, ó. Não, já, já. Quando mudar, tu vai ver. Vou mudar o fancam. Aperta o botão aqui já. Já vai mudando. Que, igual. Aí tu vai ficar na good. Vai botar as ceninhas lá. O Beowulf te ajuda. Bota as cenas tudo lá no stream deck. Aí tu vai jogar fosa. Clica lá, Forza. Vai jogar outra coisa? É outra coisa, pô. Eu não, que isso. Guarda, guarda. Tamo junto, reiki. Obrigado. Que isso, bebê. O meu é baile indinho. É, Liminha. Parece que eu sabia que ia ser só... Caralho, o PRT tá jogando demais, pô. Eles não querem ter o refri, não, BT. Não querem dar o refri. Goa de nada, guys. Goa de nada, velho. Sabe o que é? Vamos pegar aquele gole roubado. O. Não, F. F. Pega. Não. Tá bom, eu queria 10, veio 10. Vou lá na Fancan ver como é que tá o clima. Vamos ver a Fancan. Vamos ver a Fancan. Olha a Fancan aí. Olha a Fancan aí. Pegou. Ih, ali, ó. Tá explicado. Ele tava rezando, velho. Tava rezando ali em cima o Piva, ó. Já tá lá. Tava rezando. Por isso que deu bom, velho. Por isso que deu bom. Ó o Lerê lá, empurra. No meio do trabalho assistindo. Tamo junto, rei. Tamo junto, Paulinho. Ó o Léo de Goiânia aí. Tamo junto. Ó o Quinho. Número 11 do Romário. God, matador. Ó o Luiz Henrique aí. Só a testa. Tamo junto. Rafa Bozo tá com a galera, todo mundo, ó. Te amo. Team One maior que Astralis, velho. Tamo junto, velho. Ó lá o lindinho lá, ô Liminha. O Gai Júnior. Tá com o lindinho ali embaixo, velho. Ó o capacete de bicicleta lá do Wilbruno. O Shoba tá saindo mais da live do que eu. Olha o quarto do Shoba, galera. Tem que respeitar, hein. Cadeira não tem nem marca. Olha aqui, cabeceira da cama, mas não arrumou não. Igual o Liminha, ó. E ele é do Cavaco, ó. É God. Curte o pagodinho, Liminha. Tamo junto, Shoba. Ó o Baiano aqui, Thales Lucena, ó. Twitch TV barra Thales Underline Lucena. Obrigado, galera. Tamo junto. E os sem pintos tão entrando aqui, BT. Tão entrando. Sem pintos entrando. Sem pintos entrando. Eles já plantaram B. NA. Ficamos muito tempo na fancam. Desculpa aí a todos os envolvidos. Tá plantada a bomba. É F. Aqui não vai dar não, Liminha. O F do cara é muito forte. Smiley tá vivo. Vai dar não. Não dá, né. Não vai ficar pra fazer sotaque. Marotou. Já pegou ele de trás ali, ó. Esse cara é bom. Já vai dar. Fissura é muito bom, velho. Não deu. Não tem kit. Não tem como não. Sem kit. Duque Fissura é muito bom, velho. Corre agora, ladrão. Corre, ladrão. Toma. Nossa. Nossa. F. Fecha a porta. Nossa. Era o que dava. Farmar um gold, né, Liminha? Por dois de life, ele farmava um dinheiro bom, velho. O que é um peido pra quem tá cagado? Ele ia ganhar um dinheiro muito bom se ele consegue esse bife aí. Dava até pra ele puxar uma coxa. NT, velho. NT. Tentei ficar inverso no Deus. O Sorrow, ele tá igual o Noé, né? Ele tá carregando essas mulas aí. Se mata ele, é metade do time, Liminha. Dois de vida, né? Informações do Cazaquistão. É uma república constitucional semipresidencialista. Como que é semipresidencialista? Tem eleição pra presidente, mas tem o parlamento, é isso? Sim. O presidente é o Kassim Diomarte Tokayev. É o Kassim, pô? É. Ah. E o primeiro ministro é o Askar Mamin. Mamin. Mamin? Mamin. Mamin não é o Limamei, né? É. Tá aí, fica aí, né? A gente não sabe o que é um ano semipresidencialismo, mas fica aí a... E, Mim, é quantos milhões de habitantes do Cazaquistão? O Cazaquistão, segundo informações não muito precisas, tem uma estimativa de 18 milhões, 690 mil, 115 habitantes. 116 milhões agora, acabou de nascer alguém, certeza. 116. 117. 18, 18, 18, 18. 18, 18, 18. 18? Ah. Ah, 18 milhões? São Paulo tem quantos milhões? São Paulo tem mais, tem 18 milhões, não tem em São Paulo? É. É, é grande, mas é pequeno. É que eles não gostam muito de ter filho, eu acho. São Paulo tem 20 milhões, velho. Caraca, São Paulo é grande, né, Limia? É. Tá doido, velho. Eu não vi. Dry Monster, obrigado pelo sub, meu irmão. Tá concorrendo aí ao... Tá concorrendo aí ao computador no fim do mês, meu irmão. No dia 28. Nossa, ele não encaixou o CPB. Se bater 300, é duas faquinhas no fim da live, beleza? É 12 milhões. E minha pinária é 12 milhões. Estão pinando aqui. Mas mesmo assim já, né, um estado só. Estão indo rápido na B. O Marcos avançou de Eagle, Skullsinho fez o frag. E agora mete o 10 assim, é roubado demais. Agora é hora de encaixar esse CP aí, meu irmão. E Edzera e Kakuno. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela ajuda no canal. Muito obrigado por ajudar a realizar meu sonho. Muito obrigado por me apoiar nesse momento que eu vou migrar pra Twitch de vez. Obrigado por apoiar a transmissão da T1. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. E deem dobro essa ajuda no canal. Tá todo mundo aí que me recebeu concorrendo ao computador e as faquinhas. Elias, full, obrigado. Minha, tem que fazer, hein? Tá ficando embaçado, hein? É agora. Sim, sim. Tá abalante, mas... Ó, 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 ó. Derrou o piru, ó o piru, ó o piru, piru usado. Derrou o buraco. Você viu que derrou o buraco? Sim. Ficou panguando e o piru. Não, não, não. Olha o piru, varou outro. Varou e todo mundo. Tá jogando demais, véi. 20 barra é 14, véi. Ó, o Malbis tá fazendo fixe na rampa. O cara conseguiu espaço na rampa, vai chamar o time, eu acho, véi. Falou, ó, já consegui recuar o cara da rampa. Chamou. Beleza, Malbinha? É umzinho só que a gente precisa, Malbinha. Não, conseguiu sustentar a rampa ainda. Beleza. Senão o preso vai descer. A B tá bem, a A tá bem. Beleza, Malbis. Trades, trades. Trades. Malbis embaixo do cat. É difícil esse fixe, o cara pode entrar mirando, véi. Então toma na minha cara. No meio da fússia. Toma na cara. E agora é metade do time. Matamos metade do time. Falta outra metade agora, Malbinha. E eu vou zicar. Ah, esse cara. Eu vou zicar. Eu vou zicar. Eu tô na tela dele. Olha essa galil. Essa galil meio fóssil, né? Meio... Ah, eu vou zicar. Engoliu. Engoliu. Nem clicou. Nem clicou. Aí já estão falando que é 44 milhões em SP. Aí eu já não sei mais de nada, véi. Eu só sei de uma coisa aqui. Não existe amor em SP. Bye, brother do Gal, né? Crioulo. SP é São Paulo. Obrigado pelos dois meses. Salve, meu irmão. Todo mundo aí concorrendo ao PC já sabe. É rápida. Vem no peru. Desceu um, dois. Desceu três. Desceu, foi todo mundo. Pau tá atorando aqui. O pesadelo falou. O peru já matou. Pesadelo matou. Ô, cameraman. Cadê, velho? O cameraman não pega um frag. Não pegou nada. Pesa. Três. Três pra crescer. Três pesa. Por que não quatro pesa? Pra crescer no jogo. Pra crescer no jogo. Vamos. Esse Smiley é forte também. Mas ele é forte de AW. De Akai não é um dos melhores, não. Ó, o Vinty matar. Vinty! Obrigado mais uma vez pelo teu apoio, meu irmão. Obrigado em nome do Beto Alencar, que você deu o sub aí, ó. Tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Obrigado por essa ajuda no canal aí. Desde o início dele, tá? Você sempre apoiando, viu? Tamo junto. Um beijo pro senhor Crodale também. Tamo junto. Ai, velho. Eu tenho que cortar os pelinhos do meu nariz, ó. E, meu, eu fiz a barba hoje. Você nem reparou em mim, né? Não. Você nem reparou aqui, ó. Mas você tá de barba. Então, olha aqui, ó. Ah, você deu uma parada? Tô crescendo o CSR, né? Versão moreno. É. Sim, é. Liminha, aproveita, Liminha, quanto eu tô gordo, velho. Porque eu no Shape, Liminha, eu tô pra bater, pra ser o dos caras mais bonitos dessa Twitch aqui. E aí, vai fazer o quê? A galera vai começar a colar na live. Ah, você vai na live do Comédia pra quê? Pra rir? O cara, não. Pra se divertir? Não. Pela gameplay? Não. Eu vou porque é bonito de verdade. Aí, vai ter a galera que vai vir pela beleza, pô. Tá ligado? Aí, é estoque. Morreu? Olha esse pixel, Liminha, pra guardar. Ah, mas ali... É. Mas de TR? Eu não gosto de guardar de TR, não. Às vezes precisa, pô. Eu acho o badara. Caralho, o cara tá com 26 frag, Liminha. Nossa, tá pouco carregando ele. Serafim! Obrigado. Aí, você vê um time que não está... Não está ok. Serafim, obrigado por colar. Obrigado por dar o primeiro sub aí, viu, rei? E aí, não será fim, não. Será o início de muitos subs que você vai dar aí. Muitas vezes você vai colar na live, viu? Tamo junto. Buguei, eu buguei. Tem umas piadas que eu faço, velho, que até eu me arrependo, velho. Por que eu me arrependo, velho? Desculpa aí. Negudi, sai fora. Não tem que esses... Isso aí é duração. Caraca, esses montos aí, tudo lindo. Caralho, Liminha, pra porta? Que que é isso? E eu vi que o outro time também faz. Deve ser manjada aí na Europa, né? Só a gente que não sabe. É, então. Então toma. Então toma. Toma. Então toma. Toma. Então toma. Ai, deu, tirou muito dano. Ah, vem na do Malbis, papai. Vem na minha, Nilba! Bye, Malbis. Ah, BT. Você já foi pra Oral, BT? Oral? Oral. Nunca fui. É uma cidade no Cazaquistão. Oral. Não fui, não. É uma cidade que eu tenho curiosidade de visitar. Oral. Já rolou? Não, nunca foi, né? Não, não. Um dia tu vai, Liminha. Se preocupa, não. Pra Oral? E é igual o biscoito, por mim. Quando tu for uma vez, tu vai se apaixonar pelo lugar e aí vai querer ir sempre. Mas você já foi pro Oral? Conheço. Sério? Conheço. Mas não é do Caza... Lá, né? Do Cazaquistão? É, você já foi pro Cazaquistão? Não, fui não. Não? Então o que você tá falando? Eu confundi. Eu tava pensando que era negócio de dentista. Tá. Ó, e vai dar bigode que o cara marotou na smoke, ó. Ó o bigode. Olha pro outro lado, pesadelo. Salva nós. Isso. Atira nesse smoke. Atira... Aí foi God. Aí... Ó a noção. Fade. Esperando fade. Toma. Que isso? Porra. Beleza. Acabou a competitividade. Fácil. Adris Silva 19, tamo junto. Obrigado, galera, que tá colando no follow também na live. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo, tio Guedinho. Liminha, empurra. 17K, viu? Empurra, BT. BT, eu com trabalho, assim... Eu tô pesquisando muito, né, sobre outro time agora no meio do jogo. Ah. E eu descobri que o primeiro do time deles lá, ele é daquele... É do Líbano. Líbano é o... Líbano é famoso, pô. Líbano teve muita guerra lá já, né, nos anos 90 ali, começo do Brasil. Não sei se ainda tá lá. Não sei como é que tá lá, não. Líbano é o Líbano, que tem... E é lá que vem aquela comida Beirute. Ele é de Beirute, no Líbano. Beirute. Beirutezinha. É famoso em São Paulo, né? É igual de Beirute. É. É uma comida, né? É, tipo um sanduíche. Bonzão. E agora é só o maluco de AWX3. Só mais o Molotov na troba aí, ó. Aí é hora de usar o CS Europeu. Não tenha medo, maluco. Não, morra de medo. Ó, porque a gente tem grana pra fazer mais um armado. Ou dois. Se o maluco guardar essa AWP, vai dar muita good da economia. Porque o Malbis pode dropar três esse round. Ele dropa pro PRT esse round. O maluco tem a dele. E se perder, o Malbis pode dropar mais duas e o maluco uma. Tá ligado? Então fica bom, velho. Não tenha medo. Não tenha vergonha, né? Ah, não tenha vergonha. Engole o orgulho, velho. E perde uma arma. Perde uma arma. E se vier, vai perder uma arma. Cara, os caras tão fazendo um jogo duro mesmo. Mas por que eles fizeram um jogo duro, hein, minha? Porque eles fizeram cinco de TR. Tá ligado? Ô. Eles fizeram cinco índice CT. Porque quando você toma um espanca assim, é osso, velho. É. Igual que a Choney tomou lá na Dash 2, tá ligado? Já vencemos essa partida? Zica não, hein, Renan? Líbano, terra do Dabic. Aí, o amigo meu que ele é bailarino árabe, folclore árabe. Ele falou que Líbano é a terra do Dabic. Aquela... A dança, né? Do árabe lá. É a terra do Dabic. É a terra do Dabic. É a terra do Dabic. Rod. Beleza, peru. Beleza, peru. Dá nele, maluco. Beleza, maluco. Quick! Ah, beleza. Beleza. F. F, assim mesmo. Acabou pra você. Ah, vamos... Qual que é o terceiro mapa, BT? É trem. E é trem. E é trem, trem, BT. Eu vou pôr na tela dele aqui já pra zicar ele, minha. Pra ele não dizer nem... E a grana dos caras não tá boa não, viu, velho? Deixa eu ver aqui como é que tá o bônus. 2 e 400. Tem gente ali com 1 e 700. Vai pra 3, 4 e 100. Ah, eles têm grana. Só o Inter que não vai ter grana. E talvez o Iceman também não vai ter grana pra um armado full. Vai ser um armado capenga dele. Se a gente ganhar esse, vai ser bom pra fechar. Se eu fosse ele, eu não matava o pé pra poder guardar na base CT. Não, ele vai pro jogo. Ele vai pro jogo. Aí eu também iria. Todo mundo entregando assim, aí fica fácil. Mas o PRT tá onde? O peru tá em pé, o Limean. O peru em pé não tem mais muito medo, não. Beleza, beleza. 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 Olha a grana dos caras. Um com 3K. O Inter já puxou um Eagle. O Iceman vai ter que puxar um Galil. Ou um Eagle com granada. E é hora da gente fechar o jogo, viu? Olha lá. A gente tem grana pra mais um armado. Se der bigode. Match the point. 15... Como é que é? Seis... A gente não tem grana com um armado decente, não. Se perder, vai ter que fazer um Echo. Um semi. Seis third map championship group points semi-finals. Map points. Maluque. Toma, toma. Map points. Deu espetinho. Deu espetinho, tá bom. Deu escapa. Tomou três capas. Nossa, Smile aí. Que isso? Cagada da peste, meu irmão. BT, sub toma timeout também. Mas é claro que é o que mais toma. Que os subs são os mais folgados. Às vezes o cara não é sub, ele fica na humilde. Os subs são os mais folgados. Aí eu já dou logo o... O timeout. E aí quando a gente sorteia, galera. Não acha não, ó. Se bater 300... É duas facas hoje no fim da live. Mas é duas facas e dois banques eu vou sortear. Cada faca é um banque. Eu sorteio também, viu? Ué. X1. Isso pesa. Maluco. Não pesa. Resolveu administrar. Se for cat rapidinho, antes do cara plantar, vai dar bom. O cara ainda não tá... Ó, plantou pra fora. Agora ele vai começar a suspeitar que o Pesa pode vir cat. Não, marotou. Nossa, essa gaia se for bem... Não taca assim não, Pesa. Tá certo. Pra ver se tava com bomba, né? Tá certo. Pesa podia ter clicado e tacado essa gaia. Viu, 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 viu? É nosso. É nada. Vai flechar. Come a flecha. Walk. Noção. Não, o cara deu a volta. Ah, esse cara tá capa. Ah, esse. Ganhou. Um nada. Ah, papai. Que beleza, meu pesadelo. Vai, vai. Dá pro outro, BT. O quê? Vai aguardar pro outro mapa. Vai aguardar pro outro mapa, exatamente. Ah. Beleza, hein? Ah, domilhado, domilhado, domilhado. O PRT, velho, foi o cara que puxou o time de TR, velho. E aí o Malp jogou muito o CT também, ó. Sim. O Pesa fez aquela jogadinha lá pra dar um up. Não tava muito bem. O Pesa não tava muito bem na Dash 2, na Nuke. Vem agora pra Tren. Tren geralmente ele mata bem. O Skullzinho entrou bem, fez a dele. O Maluque fez a dele também. Agora, esse Sorrow, ele tava igual o Noé no início do jogo, velho. Aí depois ele sumiu. Vamos pra Fankan.